Olá chicos, como estão? Espero que é muito bem. E no vídeo de hoje, gente, eu tô aqui no novo apartamento, então a gente tá esperando o box e a geladeira chegar e eu vou gravar tudo pra vocês. Mas antes do vídeo começar, por favor, deixa o seu like, se inscreva neste canal, siga a gente nas redes sociais e é isso. Vou mostrar pra vocês o que estamos fazendo agora. Ó, eu e o Lucas antes de sair lá da outra casa, a gente comprou medialuna. Eu gosto de salgado, o Lucas gosta de doce. A gente trouxe pro dia inteiro, tipo assim, se a gente tiver com fome, a gente vai comer isso daqui, tá? E aí a gente comprou essa, não sei, é um suco, meio que uma água de pera. E trouxemos duas xícaras, gente, da outra casa pra tomar. Aí o Lucas falou que era pra gente sentar no baldinho e ver aqui tomar esse café da manhã pra essa pizza. Carrega o suco aí, cara. Abre aqui, viu? O Lucas, como é mortinho de fome, já tá comendo, né? Nem desespero. É claro. Também tô cagado de fome. Mortinho de fome. Gente, ó, ali é o caminhão do box da cama, que agora chegou. O Lucas já tá lá embaixo também. Chegou um atrás do outro, graças a Deus. E eles vão ir montar agora o box. Ali no nosso quarto, e aí depois a gente já vai embora. Agora eu vou passar um cano, que eles vão fazer bagunça com madeira. E aí eu mostro pra vocês, ó. Gente, tô gravando pro celular. Será que não dê tanta diferença? Mas enfim. Ó, eles trouxeram a maleta, tão subindo de pouco em pouco. O nosso box, né, da cama. Aí o colchão a gente colocou aqui, porque como eles vão montar lá, vai fazer bagunça. Ó, o chão já tá sujo, eu já tô tipo, ai meu Deus, vou ter que passar plano de novo. Mas é isso. Vamos ver quando tudo estiver aqui e tudo ficar prontinho, eu mostro pra vocês. Vou mostrar pra vocês, ó. É o box multifuncional. Peraí, aqui, ó, dá pra empurrar pra guardar a mala, coisa que a gente não utiliza, entendeu? Aí aqui a gente tem a sapateira. Então é uma e outra pro Lucas. E aí do lado de cada lado, tipo, da cama, tem a gaveta. Três gavetões desse. E aí a gente vai usar isso aqui pra guardar nossas roupas por enquanto. Gente, vim aqui no mercado. Eu vou tentar gravar escondido. Tô querendo pegar água. E o Lucas pediu pra eu pegar suco. Bom, como eles, vai. Vou pegar esse suco, tá 88 pesos. Aí eu trouxe minha sacolinha, porque aqui tô tentando essa sacolinha. Ali tem um monte de vinho, queria, né? Mas não estamos, não estamos podendo. Vou colocar aqui, aí no caixa eu faço, porque eu tiro. Fri água, mistura e água gelada. Só que eu não tô achando. Então eu vou pegar dessa daqui, que a gente sabe que é boa. Vamos levar uma só. Que é só pra hoje. Enfim, agora eu vou ver se eu acho um salgadinho, alguma coisa assim, ó. Aqui tem bolacha. Que eu e o Lucas não estamos... A gente comeu uma batatinha. Não mostrei pra vocês, mas não só se eu fome. Ai, tem muita bolacha, mas queria salgadinho, alguma besteira assim, né? O Lucas me deu 500 pesos e ele falou, compra uma colher. Só vende kit de colher. R$455,00. Não vou levar. Olha, aqui tem coisa pronta. Deixa eu ver o que que tem. Ai, não gosto de nada com maionese, gente. Porque eu já passei mal. Uma saladinha, se mais nada... Ah, achei! Sempre só tem esses aqui. Vou pegar qualquer um desses. 88 pesos. Eu já peguei esse de queijo. Mas acho que eu vou pegar esse daqui. Tá 132 pesos. Ou as tapas que eu posso levar. Mas acho que eu vou levar esse daqui. Como vai sobrar um pouquinho de dinheiro, eu vou pegar uma Oreo assim, ó. De 69 pesos e levar também. Gente, eu resolvi deixar a Oreo porque eu lembrei que a gente comprou um brownie do menino que vende que é brasileiro. E agora eu tô nessa fila aqui. Eu tô no disco. Eu gosto desse daqui também, que é o mercado porta da minha casa. Do novo apartamento. Mas a gente só queria estar fazendo a mala pra ir pro Brasil, né? Mas a gente tá fazendo a mala pra mudar de casa. Bom, gente. Eles trouxeram esse daqui pra embalar. Eles trouxeram muita coisa pra embalar. Então, gente. Só ficou a cadeira do Lucas. Essas coisas aqui, ó. Que a gente... Eles trouxeram. Eles falaram que vão embalar porque é frágil. Minha cadeira. Eles estão adembalando. E aí, acabou. Tipo assim, falta a nossa. Mas isso daqui a gente vai levar na mão porque a gente não tem mais onde colocar. Nossa, toda vez eu bati isso daqui. E aí ficou recente a cadeira quebrada. Que a gente já tinha avisado o dono. Tá uma sujeira, gente. Mas a gente tentou até limpar. Mas quanto mais embala, mais sai sujeira. Isopor pra ficar cantelado. E é isso. Tirei a máscara pra beber um pouco de água. E daqui a pouco a gente ia pra na outra casa. Quantas coisas que a gente tem. E isso ainda porque não desceu tudo. Se descer tudo, acho que... Meu Deus. Chegamos aqui em casa, véi. Vocês não estão entendendo, não. A gente trouxe... Na verdade, a gente não trouxe a coisa mais importante, não. Porque o computador do Lucas é a coisa mais importante da nossa vida. E eu digo nossa porque foi caro mesmo. Eu trouxe aqui o meu tablet, o meu computador. Câmera aqui. Eu nem sei onde que tá a câmera do Lucas. Que também é importante. Enfim, aqui é onde que tem o nosso dinheirinho. Então, sim ou sim, é o que eu tenho que ficar de olho. Não que os caras não sejam confiáveis, né, gente. Mas a gente tem que tomar cuidado. Porque senão a gente não vai ter nem dinheiro pra pagar eles. Aí aqui, ó. Tudo arrumadinho, a cama. A gente... Sério. E ainda sobrou uns copos e umas coisas que estavam dentro da geladeira. Mas a gente não tinha mais onde colocar. Gente, olha como que ficou isso aqui. Eu já tava tirando algumas coisas. Lucas, eles já foram... Deixa eu tirar a máscara que agora já pode. Eles já foram embora. Aqui tem as coisas do Lucas. Eles mandaram até ligar. Só que como o Lucas que sabe ligar isso, tem que até tirar a água do computador. Sei lá que... Ó. Aí aqui tá a briga. Porque eu queria ficar com esse quarto pra estudo. Só que como não sou eu que tá pagando, vai ser do Lucas. Ele falou até pra mim. É, se você quiser, você fica aqui. Mas eu falo. Tem hora que dá risada, entendeu? Porque ele não trabalha, tipo, o dia inteiro. Então... Eu não sei. Eu tava pensando em tentar conviver uma semana aqui. Mas eu acho que não vai dar certo. É... Aí aqui... Ai, minha cafetinha. Gente, faz... Eu acho que mais de três semanas que eu tô sem beber café dessa cafeteira. Porque acabou e porque a gente não tá gastando mais com essas coisas. Mas eu vou fazer o Lucas comprar. Aí aqui, ó. Ficou as roupas. Eu tava tentando achar uns shorts pra colocar pra já começar a limpar. Mas não deu certo. Porque eu não achei. Eu abri a mala e a mala que eu abri foi errada. Aí aqui tá o nosso cobertor, a nossa caminha. Eu liguei os ar-condicionados, tudo no máximo. Porque tava muito, muito calor. E não tava... Parecia que o vento que tava entrando lá, dali, não tava fazendo efeito. Agora... Ah! Agora é o Lucas. Você quer o dinheiro? Quer o dinheiro? Ah, ligou com o que era. Tô gravando com o celular. Tô gravando metade com... Com a câmera. Mas chegou, ó. Bastante coisa. Aquilo dali, o grandão... Ui, cadê? Aqui. É lixo. Que a gente deixou. Porque a gente pensou, a gente vai se mudar. Aí a gente não vai ter, tipo, muito saco de lixo. Como foi a embalagem do colchão, a gente falou, a gente vai tacar tudo aí dentro. Aí deixamos... Gente, eu não sei porque meu narizinho tá vermelho. Acho que é da máscara. Mas, enfim. Eu mal comecei. E a gente nem fez tanto esforço, porque os caras, tipo, sério, gostem muito da empresa. Pode ser, cara? Pode. Mas, assim, serviço é de qualidade. Embalaram. Agora viraram e falaram, ó, tá tudo embalado. Vem verificar se o computador tá tudo ok. Se você quiser ligar, a gente espera. Só que como a... Ui! Só que como a viagem foi bem pertinho, então nem, sabe, nem precisa. Não foi longe, assim, nem nada. Aí agora já tá as coisas, ó. Ai, gente, eu vou pendurar minha lousa. Eu não sei aonde. Porque, tipo assim, se esse quarto fosse meu, né, eu penduraria a lousa, os quadrinhos, tipo, tudo nas paredes brancas que não tem o vidro. Porém, eu vou ficar na sala, provavelmente, que é o único lugar que vai caber. E eu não sei como que eu vou enfiar mesa, sofá e ainda, tipo, ficar tudo bonitinho. Porque, tipo, dá pra enfiar? Dá. Mas aí pode ficar bagunçado. Não queria muito. A gente vai colocar uma mesa de quatro lugares porque não precisa de muito. E quando alguém vir visitar, dá. Tava até pensando em colocar redonda. Só que redonda é, tipo, super pequena. Então também a gente pensa não. Aí, aqui vai ser o sofá. A gente não sabe. A gente tava pensando em colocar o sofá aqui. Só que aí se a gente colocar um sofá em L, que a gente queria um grande, que pra quando alguém vir também, já virar a cama também. Porque esse ano ia vir a minha família, mas a família é do Lucas. Então, tipo assim, né, tipo, iam vir cinco pessoas. Aí, tipo, tem que ter lugar pro pessoal dormir. Mas aí a gente tava pensando em um sofá em L. Só que aí iria pegar a porta daqui. Aí agora a gente não sabe o que faz, né? E a gente não tem dinheiro pra pagar uma arquiteta. Eu até tava vendo, mas, tipo, vou fazer um mini projetinho, sabe? Mas vai sair mais caro também. Aí a gente tá vendo do Pinterest e vai montar. E desde o princípio eu comprei essa estantezinha aqui porque eu queria colocar, por mais que fosse colocar meus produtos de cabelo e tudo mais, eu queria colocar uma samambaia ou alguma plantinha que descesse, assim. Mas é isso. O meu tapetinho de yoga, que eu tirei e falei pro Lucas que qualquer coisa, se eu não usar isso, vai servir como decoração, entendeu? Pagou quanto que deu, vida? Três mil e cem pesos. Ai, caro. Barato. Quanto? Quanto em reais? Em reais. Eu sempre faço, ai, eu nem sei quanto que é preço, mas todo o dinheiro eu faço. Ai, meu Deus, saiu. Três mil e cem e dozezezeis. E hoje a gente já vai dormir aqui, hein, gente? Sem internet. Sempre doze reais. Ai, não. Tá barato. Não, gente, tá barato porque eles... Ainda tinha muito espaço no caminho pra pôr muito mais coisa, só que a gente tem... Olha só, pouca coisa. Ai, que já é muita coisa. Quatro móveis e o resto eram as bolsinhas, mas se a gente tivesse caixa de papelão, tinha computado tudo dentro de umas três caixas grandes de papelão. Não, eu achei que foi ok, gente, porque eles embalaram tudo, eles trouxeram, tipo, eles viraram e falaram assim, aonde que eu coloco? Esses daqui eu falei pra gente colocar aqui, mas tipo assim, a mesa não foi tipo, ai, que colocou ali vocês que se viram. Não, eles colocaram tudo no lugar, desempacotaram, mandaram a gente olhar. Então, assim, eu achei que compensou, porque cem reais, tá ótimo. Gente, a gente tá aqui no mercado, e aí eu vou encontrar travesseiro, porque os que tinha lá não são nossos. E aí eu tô pegando a gente da NASA, mas o Lucas não gosta mesmo que afunde, né? Não, eu gosto, mas não pode ficar tão fundo, né? Ai, eu adoro que afunde. Eu amo travesseiro assim. Eu adoro que afunde. E aí também a gente veio comprar carne do churrasco junto com os vizinhos. Um é argentino e outro é brasileiro. Também estuda medicina. Enfim, e é isso. E aí a gente veio comprar nosso almoço. Eu já agarrei aqui o meu travesseirinho, olha. Porque hoje a gente já dorme na casa nova. Eu saí desse mercado, tipo, as frutas não são, tipo, podres, sabe? Porque o dia lá perto, ele deixa muita coisa estragada. E esse mercado não. Pode ser que saia mais caro, pode, mas qualidade, né? A gente voltou do mercado, e aí a gente pensou que o churrasco ia ser à noite, só que não. Então vai ser daqui a pouco. Como a gente não comeu muita coisa hoje, a gente vai pegar um Rapidei, né, que aqui é Rapiditas, junto com esse queijo, oréganozinho. Olha que bonitinho os oréganos. E vamos fazer ali pra gente comer, porque até a carne ficar pronta, a gente comprou picanha. Essa picanha aqui, olha o tamanho dessa gordura. Não tô nem acreditando que eu vou comer churrasco. E, ai, eu queria mostrar isso pra vocês, ó. Edição ilimitada. Não, ilimitada não. Limitada, na verdade. Desse café aqui, que é caramelo com nozes e café. Cara, eu já trouxe. Por quê? Porque amanhã de manhã eu vou tomar isso de café da manhã. E se for muito bom, vou comprar outras, porque tudo que é limitado vai acabar, e aí eu quero mais. Gente, a gente teve que abrir as malas, porque a gente foi... No churrasco, lá em cima. Tinha, tipo, quase o condomínio inteiro, né? E aí, agora a gente colocou a maioria das coisas aqui. Tem roupa espalhada pra tudo quanto é lugar. Tem muita coisa pra arrumar. Olha isso. Aí, o que eu fiz? Eu tirei até isso daqui, ó. Comida, orégano. Deixa eu tirar o crânio aqui, porque eu tava com medo de quebrar. E eu saquei nessa parte aqui. Enfim. Aí, agora eu vou colocar as coisas, tudo que é de cozinha, ali, e vou arrumar primeiro as coisas dentro. Porque, né? Tudo que é de cozinha, eu vou guardar de comida. A gente já comprou algumas coisas que nem mostrei pra vocês. Estou ansiosa pra tomar esse cafezinho aqui. Mas não sei se a gente vai tomar hoje ou amanhã. Aí, aqui na geladeira, a gente ainda não tem muita coisa. Não, né, meninas? Porque a gente vai buscar também amanhã na outra casa o restante que ficou. Mas a outra geladeira, ela não tava pegando. E aí, tudo que a gente tava colocando nela, tipo, não segurava, apodrecia, criava bolor e tudo mais. E a gente, como a gente já tava saindo também, a gente nem ficou com o dom, né? Porque foi em pouco tempo. Aí, a gente comprou essas coisinhas aqui, ó. Que a gente utilizou. E aqui eu acho que nem tem nada. Eu acho que tem o energético que eu tenho que tirar. Ai, por que eu não posso colocar a carne ali? Se a gente vai jantar? Vixi, agora eu vou botar no... Eu vou deixar aqui. Pra descongelar. Porque só mais tarde a gente vai comer. E se eu colocar agora na geladeira, ela vai vazar aqui, ó, o sangue. E aí vai melar toda a geladeira. Aí também não dá. O energético eu vou deixar aqui, porque daqui a pouco, provavelmente, eu tomo pra me dar um gás. Porque, olha... Ai, gente, mas já estou me sentindo em casa. Agora que já tem, tipo, todas as coisas. Estou muito me sentindo em casa. O Lucas, ó, tá ali. Ele vai montar as nossas mesas. A gente ainda não sabe se vai ficar os dois aqui e tudo mais. Mas, enfim, ele vai montar a mesa dele. Depois a minha. ali estão os meus quadros monitores. e vamos que a gente tem que terminar isso. Quem é o chefe de hoje? Ele. Gente, antes de terminar esse vídeo, eu vou mostrar rapidinho o que o meu marido está fazendo. Eu estou tão cansada que ele falou, deixa que eu consiga. ó, aqui está o chefe Lucas. Não, eu estou acabando o meu cabelo. olha... Não, olha como... Não, para de me mostrar, pelo amor de Deus. Vou parar. Ó, ele está fazendo carne moidinha. Nossa, tá... Então, não, calma, eu posso ter cuidado com caltelas. Sim, com caltelas. Que chefe Lucas. Gente, a gente não foi pegar... O que faltava para a gente pegar, viu? Garfo, faca, essas coisas. Porque a gente está muito cansado. Aí o Lucas deu a ideia de a gente fazer o que está. Né? Porque a gente tem a rapidita, a gente tem queijo, a gente tem tempero, a gente tem tudo aqui. Então não tem garfo e faca. Então se a gente fizesse carne moída para comer, não ia dar certinho que não tem carver, né? E comer com a mão, comer não dá. Mas agora a gente vai comer um pouquinho e aí quando estiver pronto, eu mostro. Bom, gente, então vamos lá. A carne moída já está ali, ó. Prontíssima. A gente colocou pimenta do reino, pimenta chili, a gente colocou cominho e... O que vai? Orégano um pouco. Um pouquinho de lado, orégano e limão. Aí agora a gente vai... A gente vai colocar o rapo aqui. A gente colocou o friozinho. E eu gosto de queijo em tudo. Então, queijo em tudo sim. O nosso... A nossa comida mexicana, não está nada mexicano, nem sei se assim se faz, mas a gente inventou. E aqui tem uma salada já lavada, que a gente vai colocar também. Então, agora é só esperar o rapo aqui. A gente vai durar um pouquinho de um lado, depois de outro, e aí já coloca o queijo. Gente, esse aqui é o meu taco. E não sei se é um taco, mas... Sério, deve estar maravilhoso. Agora eu vou comer. Gente, ficou tão bom que esse daqui já é o meu segundo. E eu tô... Também. Também. E eu tô tomando energético. Por quê? Uau. Foi mó, gente. Porque eu preciso de energia pra lavar meu cabelo.